Hoje eu estou recebendo um convidado especial no programa Nossa Casa William Rodrigo Marques, coach, palestrante e colunista do jornal Um Arama Ilustrado Muita gente fala assim, o que é esse coach? O que é esse coach? É alguma coisa assim de cavalaria? Já perguntaram pra mim, né? Não, não vamos confundir as coisas Agora ele vai explicar pra gente o que o coach faz É contigo, tudo bem? Tudo bem pra mim Tudo certinho Vamos explicar pras pessoas o que um coach faz O coach ele é uma metodologia coach, na verdade Quem usa a metodologia coach, é chamada de coach Ele usa essa metodologia pra acelerar o resultado das pessoas, que as pessoas querem Então a pessoa, a gente faz uma análise da pessoa, na situação que ela está hoje E onde ela quer chegar E esse trajeto, esse percurso que ela vai percorrer até chegar a essa meta dela É onde o coach vai estar auxiliando essa pessoa pra que ela tenha maiores capacidades de utilizar as estratégias ideais pra alcançar aquele resultado As pessoas normalmente conseguem alcançar alguns resultados Mas às vezes partilha muito, às vezes se perde no meio do caminho E a metodologia coach faz com que a pessoa consiga chegar lá O coach vai dando assistência Vai estar ali, do teu lado, pra chegar lá Ela não é um mentor, né, que o mentor é uma pessoa que já tem uma capacidade e vai indicar Ele vai fazer com que a própria pessoa chegue às conclusões do que ela tem que fazer pra chegar àquele resultado Eu tenho muita amaneutica, né Que é, eu vou perguntar pra você e você mesmo vai chegar nas conclusões Ah, por que você está com dificuldade de chegar a isso? O que você pode fazer pra melhorar? Quais tarefas você pode fazer essa semana que vão te levar mais perto do resultado que você quer? Então a própria pessoa vai chegando às conclusões do que ela precisa fazer E obviamente ela consegue alcançar esses resultados com mais facilidade As pessoas, por exemplo, se é um palestrante Quais são os assuntos mais pertinentes na situação? Hoje está muito em voga a motivação A liderança e motivação Pra empresa, o pessoal pede muito a liderança e motivação Eu amo essas palestras As duas coisas que mais se pedem E a motivação principalmente Hoje nós estamos num mundo que a gente percebe o nível de suicídio O nível de profissionais que estão frustrados com o seu ambiente de trabalho Relacionamentos aí frustrados E você colocando uma motivação ali, trabalhando com a motivação Muita pessoa consegue fazer uma mudança drástica na sua vida E aí tem uma vida, eu chamo de vida extraordinária, né Sim Quando eu quis buscar isso, eu até consegui criar um método Chama Tríade do Resultado E eu falo que resultados extraordinários levam a vida extraordinária Mas pra você ter esse resultado extraordinário Você precisa ter método, precisa ter uma estratégia Precisa se conhecer pra você conseguir chegar onde você quer Você falou que você é palestrante também de empresas, né Você é convocado para a palestra de motivação A palestra de motivação eu sempre falo Se você foi convidado, por favor, participe Porque sempre acrescenta muito na sua vida Daí é só os funcionários que participam Ou também os diretores participam? A gente sempre pede para que todos participem, né Porque na palestra, principalmente na palestra que eu dou Com o método que eu dou A gente mostra principalmente a individualização da pessoa Sim Por que nós somos indivíduos? Porque nós temos memórias individuais Muitas vezes o líder não consegue enxergar isso E quer impor uma visão para o funcionário Quer impor que ele aja daquela maneira E se esquece que aquele indivíduo tem uma história Ele tem memórias que fazem com que ele tenha uma personalidade própria Que vai agindo assim Exatamente, o líder conhecendo e tendo contato com o conteúdo da palestra Ele acaba identificando isso e sabendo como ele pode lidar com seus funcionários Para motivar eles também Porque não basta, eu falo bem isso no começo da palestra Nada do que você ouvir, sentir ou ver aqui vai mudar a sua vida Mas o que você fizer com o que você ouvir, sentir e ouvir aqui vai mudar a sua vida E aí muitas pessoas saem da palestra motivadas Aí no segundo dia começa uma dificuldade, uma briga em casa Ou uma dívida que surge e a pessoa já desmotiva E aí cabe a liderança perceber isso e trazer as pessoas para novamente esse estado emocional positivo Para que ela consiga potencializar suas capacidades e alcançar o resultado que elas querem Eu te perguntei isso porque eu já me deparei com uma pessoa uma vez, um empresário Falo assim, a minha empresa não está indo para frente Acho que eu vou chamar alguém aqui para dar uma palestra aí para a rapaziada Para ver se as coisas melhoram Só que a palestra vai para a rapaziada, mas só que a diretoria some Eu acho que, no meu modo de ver, eu acho que os diretores têm que estarem juntos Têm que estar lá na primeira cadeira e prestar atenção Porque às vezes os próprios diretores estão errando muito na administração de tudo Não é? Eu vejo assim Então é bom todos estarem juntos Sim, com certeza Até porque os funcionários veem os seus patrões ali juntos E falam, o pessoal está na guerra comigo aqui Então vamos juntos E vamos fazer com que a empresa evolua Exatamente Você dá palestra só na cidade de Moarama ou você viaja também na região? Você está aberto para os convites? Quando eu descobri esse propósito de divulgar conhecimento e fazer com que as pessoas consigam melhorar suas vidas Eu vi que eu tinha que me sujeitar a esse desequilíbrio que a gente chama Toda vez que você quer alcançar um resultado E quanto maior é esse resultado que você quer Maior é o desequilíbrio a curto prazo Para que você alcance o equilíbrio a longo prazo Então nesse período agora que a gente está começando com esse método Que as pessoas estão procurando o nosso conteúdo Causa um desequilíbrio E esse desequilíbrio é exatamente isso Muitas vezes tem que ficar longe de casa Muitas vezes longe da família E achar tempo para você fazer E sábado e domingo já não é mais o sábado e domingo de descanso É um dia de resultado Então na verdade eu estou disponível para divulgar o conhecimento E fazer com que as pessoas realmente mudem as suas vidas Você é bastante jovem Porque eu conheço os coaches já mais de idade Há quanto tempo você está já atuando como coach? Na verdade como coach mesmo Eu nunca quis fazer um atendimento individual como coach O meu desejo sempre foi Desde pequeno na verdade Quando eu falava para o meu pai que ia fazer faculdade de filosofia Porque eu sempre quis Impactar muitas pessoas E o coach individual muitas vezes não consegue isso Você vai impactar a vida de uma pessoa Que é muito bom Mas eu sempre quis impactar mais pessoas Você dá uma palestra para 100, 200, 300 pessoas Você impacta muito mais do que uma pessoa Então eu utilizei a metodologia coach na verdade Para aprimorar a minha metodologia Aprimorar a minha palestra O livro que eu estou escrevendo Então a metodologia tem pontos muito interessantes Para ser utilizados Mas assim O estudo desses métodos Já vem há mais de 5 anos trabalhando com ele Que foi uma busca minha Eu quis melhorar a minha produtividade Quis melhorar a minha liderança Capacidade de liderança E também aí comecei a ver Que eu podia melhorar meus relacionamentos Enfim, minha vida financeira e etc E aí então A leitura de muitos livros Pesquisa, muito estudo Até para poder escrever um livro Na verdade a gente lê mais de Então nesse período aí Mais de 200, 300 livros a gente leu Para poder conseguir ter conteúdo suficiente Para poder realmente passar para as pessoas Essas informações Então basicamente assim Há 5 anos que eu venho trabalhando Com foco e atenção Em buscar conteúdo Para poder levar esse conteúdo para as pessoas O teu livro você está escrevendo Todo esse tempo já também ou não? Começou agora? O livro eu comecei a escrever Faz um ano e meio mais ou menos A minha meta é que em junho Agora eu consiga terminar de escrever E já começar a trabalhar E correr atrás das editoras aí É assim Como eu falei Como eu vi que o meu propósito Era levar conteúdo para as pessoas Eu tive que buscar todos os meios Seja no YouTube O canal no YouTube O site, Instagram e etc E uma das formas de você conseguir Levar esse conteúdo De uma forma bem interessante É o livro Então eu decidi escrever o livro Apesar do empenho que é Apesar do tempo que você gasta nisso Mas eu acho que vai ser um conteúdo legal Para poder espalhar para as pessoas Qual foi a palestra maior Que você deu até hoje? Eu na verdade Foi uma palestra bem eficiente Que eu fiz ali Ai que bom Foi a gente conseguir arrecadar Muito alimento Até algumas empresas auxiliaram Na compra de alguns Kits de alimentos Que a gente fez Então você também faz Trabalho social? Ah sim O trabalho Que bom A gente vai começar a palestra Na Opecam Por exemplo Que eles fazem um trabalho excepcional Nossa verdade Extraordinário Com os colaboradores de lá Enfim Já fiz palestra na Guarda Mirim No tiro de guerra Em escolas estaduais Escolas municipais Totalmente gratuito Para que as pessoas Também tenham acesso a esse conteúdo E a palestra que eu fiz Que deu mais pessoas Exatamente foi essa palestra Beneficiente ali Que deu mais de 100 pessoas Que foi muito legal Que eu tive um feedback Muito legal dessa Foi uma das primeiras Que eu fiz E quando eu vi Que as pessoas Me mandavam mensagem depois Falando que Mudei isso Mudei aquilo Nossa Você sei que eu quero fazer Não, mas é E é verdade mesmo Agora quando você resolve Por exemplo Dá uma palestra Você procura saber Das pessoas Qual que é o maior problema Às vezes as pessoas Estão meio bloqueadas No trabalho E precisa que tudo isso Se abre Que abra a mente Para que possa Continuar o seu trabalho Desenvolver um trabalho Que fique mais leve Você Você converse com o pessoal Não Você vai levar a palestra Para quem quer Para quem não quer Tudo junto É um grupo Na verdade a gente tem Uma coluna Uma estrutura De uma palestra montada Mas assim A gente se adapta Às necessidades De quem solicita a palestra Então muitas vezes O cara tem que dar foco Olha eu estou com foco nisso Na comunicação Dos meus funcionários Eu estou com foco Na pessoa Que está muito desmotivada Nessa área aqui E a gente pode trabalhar Mais especificamente isso Embora a palestra Ela tem uma estrutura Que ela trabalha Todos os lados da pessoa E principalmente No estado emocional dela Que ela pode se conhecer Conhecer as crenças limitantes Até o último vídeo Que eu postei no Youtube Fala sobre isso Muitas crenças Que estão no inconsciente dela Que ela não sabe que tem E que impossibilita ela De fazer alguma coisa Principalmente Eu falo muito O exemplo Na área financeira A pessoa quer Melhorar financeiramente Mas não consegue Porque lá no inconsciente dela Tem uma crença De que dinheiro é ruim Dinheiro é mal E assim por diante E é obviamente Que o cérebro vai trabalhar Para não gastar dinheiro Relacionamentos também O que aconteceu na infância Dessa pessoa Que faz com que ela Não consiga se relacionar Bem com a esposa Ou a esposa com o marido E assim por diante E o que eu falo assim A pessoa pode ser A maior capacidade do mundo Ele pode ter contratado Os melhores gerentes possíveis Se eles não tiver Num estado emocional positivo Ele não vai conseguir produzir Se ele chegar na empresa Que brigou com a esposa Brigou com o celular Está devendo financeiramente Não está feliz com a empresa Ele pode ser o mais técnico que for Ele vai produzir pouco Então a gente trabalha Não consegue A gente trabalha No estado emocional A gente faz com que Essa pessoa tenha Essa motivação E a capacidade De resolver tantos problemas Da empresa Como os problemas Particulares dela Não existe essa separação Muitos empresários A gente chega para mim E fala isso Olha Ele tinha que deixar O problema na casa dele Do portão para fora Mas nós somos um só Só os problemas Pendurar atrás da porta Porque lá na empresa É outra situação Nós somos um só Não tem como Influencia Se eu sair de casa E minha mulher brigar comigo No meu trabalho Obviamente eu vou estar mal Não vou conseguir produzir Naquele dia E se eu aprendo Como que eu consigo Melhorar meu estado emocional Rapidamente Que existe A mudança fisiológica A mudança de linguagem E etc Eu consigo então Fazer com que essa pessoa Mantenha-se mais tempo No estado emocional positivo Então produza melhor E tenha mais motivação Até como eu falei Para as relações Fora da empresa Ótimo Agora você passa Uma vez só Lá pela empresa Ou você também Tem um trabalho Que possa se fazer Particular com uma pessoa Ah não Um individual A gente mantém Contato com as empresas Na verdade nunca foi solicitado Mas a gente mantém O contato com as empresas Mas faz o individual Ou não Existe pontuais Existem casos pontuais Sim Foi um caso específico Que eu tive em uma empresa Em que um funcionário Tinha problemas com o patrão E o patrão até falou Para mim Olha eu gosto muito dele Ele é muito técnico Só que eu tenho uma relação Muito ruim com ele Eu não sei Eu não limito ele Porque ele é muito técnico Mas o cara nem me dá bom dia E a gente foi descobrir Que ele tinha uma crença Que o pai dele Colocou nele Programou nele De que todo patrão Era ruim Porque o pai dele Chegava em casa Reclamando do patrão E ele quando era criança Ele relacionou Bom meu pai que eu amo Cheguei em casa reclamando Do tal do patrão Porque o patrão é tudo ruim E quando ele entrou Em uma empresa Que tinha um patrão O patrão era ruim Então ele tinha esse bloqueio Não conseguia se relacionar Com o patrão E aí a gente conseguiu Trabalhar isso aí Individualmente E o relacionamento Dos dois Se tornou ótimo E aí com certeza Deve ser um dos melhores funcionários Que ele tem lá O poder da palavra E do pensamento O foco das pessoas Eu sempre falo Cuidado com o que você fala E o que você pensa Tudo se atrai Sim Eu sempre falo Que o poder da palavra E do pensamento Ela traz resultados também Como se você pensar positivo Também Traz bons resultados E eu sempre procurei Pensar positivamente Por tudo já que aconteceu Que vocês acompanham Um pouco a minha vida Mas nós temos que pensar Positivamente sempre Porque nós atraímos coisas boas Mas também Nós podemos atrair coisas ruins Que é o poder da palavra E do pensamento O que você tem pra falar sobre isso? Atrai ou não? Sim, com certeza A gente Tudo é moldado pelo nosso cérebro Nós somos aquilo que nós pensamos E nós atraímos isso Quando eu vejo uma pessoa negativa Eu sempre percebo que é assim Eu penso Ela tem uma experiência Que tornou ela assim Ela não nasceu assim Nós somos fruto das nossas experiências Que são nossas memórias Que faz com que eu consiga decidir hoje Me comportar hoje São as memórias que eu tenho no passado Eu não posso decidir ou agir De uma forma que eu nunca vi Então aconteceu alguma coisa Ela deu algum significado Para algum evento na vida dela Que fez com que ela tivesse Comportamentos negativos E aí nós temos outra dificuldade Que é a plasticidade cerebral A capacidade do nosso cérebro Se reorganizar E aí a pessoa faz o que? Ela mantém esse comportamento negativo O cérebro vai se adaptando a isso E as conexões que faz com que ela tenha Esse pensamento Esse comportamento negativo Ele só vai se intensificando E o nosso cérebro A plasticidade dele Que a gente chama Do paradoxo da plasticidade Que além da capacidade de se mudar Ele tem a capacidade De trabalhar com o nosso hábito fixo Então o exemplo Que é assim Uma estrada de chão de barro Se os carros vão passar no mesmo lugar Se eu tentar desviar Eu vou atolar Então eu sempre tento passar pelo mesmo caminho O nosso cérebro é a mesma coisa Ele vai criando conexões tão fixas Que a pessoa começa a fazer aquilo E ela tenta mudar o hábito dela Difícil Porque as conexões Que estão trabalhando na negatividade Estão lá Só que a gente tem esse trabalho Da ressignificação De reescrever a história Eu consigo então Fazer com que a pessoa Não volte no passado fisicamente Mas ela volte mentalmente Ou seja Ela consiga Poxa que crença que eu estou trabalhando O que aconteceu comigo Que me tornou tão negativo E eu vou reescrever essa história Porque isso não está me auxiliando Fazer uma retrospectiva Eu vou fazer uma O que eu tenho na verdade É um significado que eu dei Não é um evento em si Então se eu mudo o significado Que eu dei para aquele evento Eu consigo fazer Uma alteração O exemplo que eu dei no vídeo Por exemplo De uma mulher obesa Que eu falei Que ela teve um problema familiar Um abuso familiar E ela criou a generalização Todo homem é ruim E aí como que o cérebro Fez com que ela Se afastasse dos homens E engordasse Então ela fazia dieta Ela tentava fazer atividade física Ela sempre voltava no peso Porque o cérebro dela Fazia com que ela engordasse Para afastar ela dos homens Porque os homens são ruins O que que é a ressignificação Foi isso Ela conseguiu Voltar a ver esse evento E aí pensar Não, não sei Ressignificar Ele não é todos os homens Aquele homem é ruim Existem homens bons Claro E aí ela conseguiu Então mudar o comportamento dela E aí conseguiu realmente Fazer esse processo de emagrecimento Enfim Aí se relacionar com os homens E etc Resolhe esse exemplo dela Para mostrar que a negatividade É a mesma coisa A pessoa consegue reescrever A pessoa fala Se eu sou assim Não Se está assim Você pode a qualquer momento Mudar a ser uma pessoa Bem melhor Se você quiser Chegar onde você quer chegar Sou assim Você tem que me engolir É Isso não existe Só se ela quiser Aí ela vai ser assim Para o resto da vida Porque eu acho Que tem pessoas Que até querem Parece que nasceu Para reclamar da vida Também né Reclama, reclama, reclama O que você consegue Com reclamação Eu sempre faço Se reclamar fosse bom Acho que nós já estaríamos Nossa Todo mundo trilionário Porque o que a gente mais Ouve no nosso país É reclamação de tudo Eu acho que nós temos Que nos reinventar Fazer coisas diferentes Se você anda pela rua B Todos os dias Mude Vai para a rua F Ah, mas eu tenho medo Da mudança Por que as pessoas Têm tanto medo Da mudança Nós somos Nós somos criados A nossa cultura É para a segurança A gente Psicologicamente A gente prefere Deixar de perder Mil reais Do que buscar Cinco mil reais A possibilidade De ganhar cinco mil reais Não é tão interessante Do que eu perder Meus mil reais Que eu tenho na mão Então a zona de conforto Faz isso As pessoas não querem buscar Mesmo porque dá trabalho Exige esforço Disciplina Existe esse desequilíbrio Que eu falei Então a pessoa Entra naquela zona de conforto E fica naquele Maiaso E a reclamação Como eu falei É um comportamento Que muitas vezes Veio do passado E muitas vezes É um conforto Para ela No que sentido Quando eu reclamo Da vida Eu reclamo Das pessoas Que são ricas Eu reclamo Das pessoas Que estudam Eu reclamo Do mundo Eu começo a achar Aquilo está na ruim Então eu sou uma pessoa Para que você Eu sou extremamente feliz Ela tem a mesma capacidade Cerebral O mesmo corpo Que a gente tem Qual que foi a diferença Foi que eles Enfrentaram isso Quiseram sair da zona de conforto E buscaram isso Vai causar um desequilíbrio? Vai Mas é melhor você fazer Uma coisa difícil A curto prazo E viver uma vida fácil A longo prazo Do que você fazer Coisas fáceis A curto prazo E viver uma vida Difícil A longo prazo Então é uma escolha sua Você pode viver Uma vida médica Para o resto da sua vida Ou você pode ter Uma vida extraordinária É só Depende de você Bom Eu não posso Terminar aqui O meu bate-papo Porque nós queremos saber Onde encontrar você Nas redes sociais Onde? As pessoas podem me encontrar No Instagram É o William R. Marques Tem um site também www.williammarques.com.br Onde eu coloco Alguns artigos As pessoas podem encontrar Minhas redes sociais lá Estou com um canal No Youtube agora Também Com alguns vídeos novos Que eu lancei lá também Uma forma de divulgar Bastante esse trabalho E todo domingo Também tem a coluna Que eu escrevo um artigo Para o Jornal Morando no Estrado Que as pessoas podem Contar meu artigo lá também E saber um pouco mais Desse conteúdo Que a gente conversou aqui O telefone Dá para deixar ou não? Claro, dá sim O e-mail também É contato Arroba William R. Marques .com.br O telefone é 449-9946-9676 É isso aí Mas no final do programa Hoje Porque agora Na sequência Nós teremos Maquiagem Né Maquiagem Numa pessoa oriental Será que é difícil Maquiar uma oriental? E na sequência Depois Nós temos É claro Mais matéria Vamos Ter culinária E vamos finalizar Com um vídeo Do William também Que ele gravou legal E deixar um recado Aí para vocês Foi muito gostoso Poder ouvi-lo Você é uma pessoa Que consegue passar A mensagem De uma forma Assim bacana mesmo Né E de resultado Eu tenho certeza Que você é um sucesso Meu amigo Já é um sucesso Que Deus ilumine Que te acompanhe E que você venha Ajudar muitas pessoas Com as tuas palestras Tanto funcionários E também como diretores Que os dois precisam Sempre falo Não é só um Não é só funcionário O diretor também precisa Né De um up Abre a cabeça Abre a mente Para todas as coisas boas Eu fico por aqui Eu volto já